O Universo Fantástico No dia 8 de julho de 1947, os habitantes de Roswell, no Novo México, despertaram com a estranha e incrível manchete na primeira página do jornal local, afirmando que a força aérea dos Estados Unidos estava em posse dos destroços de um disco voador. No dia seguinte, porém, os militares fizeram um desmentido, alegando que eram apenas restos de um balão meteorológico. Nascia, sim, o caso Roswell, o mais importante caso da ufologia mundial, que inspirou livros, filmes e séries. Dentre as séries de TV, Arquivo X tornou-se um dos mais influentes fenômenos da cultura pop, discutindo temas como descrença a governos, teorias da conspiração e espiritualidade. Arquivo X, criada por Chris Carter, estreou em 1993 e acompanhava dois agentes do FBI, Fox Mulder, que acreditava na existência de seres extraterrestres, e Dan Scully, um agente cética. Juntos, eles investigavam casos estranhos e inexplicáveis. Arquivo X teve 202 episódios em nove temporadas até 2002, além de duas versões para o cinema. Em 2016, a Fox lançou mais duas temporadas. David Duchovny, que interpretava o agente Mulder, deixou o elenco regular ao final da sétima temporada, sendo substituído por Robert Patrick. Nas duas últimas temporadas, contou com Annabeth Kish, uma parceira para compor a nova dupla do FBI. Arquivo X deu origem a livros, histórias em quadrinhos, cards e inúmeros produtos para os fãs. E transformou os atores, Guilherme Anderson, que interpretava o agente Scully, e David Duchovny em símbolos sexuais. O slogan da série, A Verdade Está Lá Fora, estampou milhares de camisetas. Uma das imagens mais famosas da série é o pôster Eu Quero Acreditar, que aparece no escritório de Fox Mulder. A foto usada foi tirada pelo suíço Billy Meyer, em 1975. Como os produtores não tinham permissão de uso da imagem, o pôster foi removido na quarta temporada, após o fotógrafo entrar com o processo. Quando a série voltou, em 2016, os criadores licenciaram a imagem e o pôster pôde ser usado novamente. No Brasil, a editora Mercúrio, através do selo Unicórnio Azul, publicou novelizações da série, histórias originais, livros sobre bastidores e biografias. Um fenômeno de vendas na época. E formou Silvio Alexandre, que não achou nada lá fora, para o universo fantástico do Olá Curiosos!